Estou em regresso mãos armadas, com totefas piribotas Sou o dono dessas ganhas, tenho um rapando vaca loucas Secadoras do flow, toma um beijo, cala a boca Não sou rápida mas a dama cola, não sou bula mas a dama rola Não sou pegadinha mas a dama trola Pega o topo e põe niga, vaza mbora Aqui é nos niga que controla, estou uma voz a provocar sequela Estou contra vocês, isso é regresso de Mandela Bombo de Bombo desi Gostampa datgue Gost Development Gostampa Dizem Guerre Guest layers Tchau, tchau.